Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem E a gente tá chegando aqui pra começar a produzir conteúdo pensando no jogo contra o América Jogo importante no Campeonato Brasileiro, o Atlético depois de duas derrotas, derrota o Flamengo Então já veio uma perspectiva de mais vitórias em sequência, levando em consideração também Uma sequência que é extremamente acessível, enfrentando o América Mineiro, Ceará, Fluminense E daqui a pouquinho tem Juventude, Cuiabá, Santos É realmente um momento pro Atlético dar uma disparada no Campeonato Se aproximar da parte de cima da tabela, se aproximar dos principais times da competição Mas semana que vem tem um jogo muito importante de Libertadores contra o The Strongest Graças a Deus o Caracas conseguiu esse empatezinho essencial pro Atlético ali na classificação E fica a discussão, o Atlético deve focar nesse brasileiro pra realmente disparar e entrar numa briga mais significativa na competição Ou o Atlético deve focar ali na Libertadores e poupar contra o América Então vamos lá, a gente vai fazer esse debate, reserva titular, misto, como deve ser o comportamento do Atlético na Independência Que inclusive estaremos lá, tá? Inclusive estaremos lá Acho que é um bom jogo pra vocês irem lá na KTO e fazerem uma apostinha em um jogo de muitos escanteios Mercado de escanteios, mano, mercado de escanteio do Atlético, um mercado que costuma render bastante dinheiro Então quer ganhar um cascalho? Vai lá na KTO e o United Gym pra tu ficar, ó, forte, 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 mais forte do que eu E obviamente a Evolução Pisos é a melhor loja de pisos de todo o Paraná São os nossos patrocinadores e a gente tem um pedido pra vocês Deixem like no vídeo, compartilhem esse vídeo pra chegar a mais pessoas E deixem a sua opinião aqui nos comentários, o like e o comentário ajudam muito a gente a ter mais engajamento Fazer esse vídeo chegar a mais pessoas Mas é o seguinte, eu acho que pra gente ter uma resposta em relação a como devemos entrar contra o América A gente deve definir uma prioridade Qual é a prioridade do Atlético? A prioridade do Atlético é a Libertadores? A prioridade do Atlético é o Campeonato Brasileiro? Eu acho que pode parecer meio bobo assim, falar Cara, o Atlético não vai priorizar a Libertadores, o campeonato mais importante que tem Mas velho, eu não acho nem que seja tão bobo levando em consideração um ponto A gente vai pegar um time pior, tá ligado? O The Strongest é um time pior que o América E a gente pode definir que o Brasileiro é o objetivo da temporada, irmão Ser bicampeão brasileiro é o objetivo da temporada do Atlético E eu acho que não tem nada errado nisso Não tem absolutamente nada errado o Atlético definir que o Campeonato Brasileiro É o campeonato que o clube optou focar, optou ganhar, sabe? Ano passado foi mais ou menos assim O Atlético estava bem no Brasileirão Mas optou por abrir mão pra disputar da melhor maneira possível as Copas E chegou na final de duas Copas sendo campeão de um Campeonato Internacional Então assim, precisa entender o objetivo do Atlético na temporada Precisa falar de planejamento Algo que não ficou claro ainda Qual o planejamento do Atlético pra temporada? Qual o intuito do Atlético na temporada? Será que a gente vai ver um Atlético brigando lá em cima? Será que a gente vai ver um Atlético ainda oscilante, sabe? Então, essa questão do planejamento vem sendo muito ruim ao longo de 2022 O próprio Alberto já chegou a falar disso Como o clube tinha a intenção de marcar amistosos e não conseguiu, sabe? E na hora que precisou dar ritmo ao time principal no Campeonato Paranaense Também não tinha possibilidade Porque os jogadores não estavam inscritos É até legal da gente pensar o seguinte Por exemplo, o Terence O Terence foi o cara que jogou Paranaense, tá ligado? Será que se ele não tivesse jogado Ficado com o grupo treinando ali Ele estaria nesse mesmo ritmo que os outros jogadores? Porque o Terence é um cara que apresenta um futebol melhor O próprio Abner, Pedro Henrique, assim São jogadores que já tiveram mais partidas ao longo da temporada Mas é isso É ou definir a prioridade que é o Campeonato Brasileiro Ou definir a prioridade que é o Libertadores Acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Então Eu, 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 Thiago Focarinha nessa semana na Libertadores Eu, Thiago Sabe? Mesmo o The Strongest se mostrando o time mais fraco do grupo Mesmo o The Strongest Mostrando uma limitação gigantesca em todos os jogos Não conseguindo um bom aproveitamento na sua própria casa Eu optaria por um time Misto Misto Porque eu acho que existem algumas titularidades Que você não tem um domínio total da posição ali Você não tem concorrência, tá ligado? Como é o caso, por exemplo, do Orihuela O Orihuela, ele não tem concorrência Pô, mas o Kelvin Puta, velho Eu não consigo ver o Kelvin como uma boa opção, né? Não consigo ver o Kelvin nem como uma opção, assim Ah, o Bento Pô, será mesmo que o momento do Anderson entrar E vai que ele compromete o resultado Sei lá Eu fico, eu fico pensando assim Em várias, em várias circunstâncias Que podem botar esses jogadores mais jovens Numa, numa situação que, que não é melhor possível Mas o Atlético tem que entender também Que em 2022 Um cenário mudou muito claramente, né? Que é o cenário de ter elenco Não é algo que o Atlético tá acostumado Que é, costumeiramente, você cai muito O nível do time titular pro time reserva Se a gente for levar em consideração os últimos anos aí Que já acontece uma melhora Mas mesmo assim 2018 o time cai muito 2019 o time cai muito 2020 nem se fala 2021 nem se fala Então, é Essa administração de elenco Essa gestão de grupo É algo muito importante Pro professor Carilli fazer também, sabe? Porque parece Ah, treinador é só distribuir coletivo Não é, mano Essa gestão de grupo Manter os caras motivados Manter os caras Entendendo que eles podem virar titulares Entendendo que eles podem brigar por uma posição Sabe? Eu fico pensando nisso, mano Fico pensando nisso Dar um exemplo, sei lá De um jogador que a torcida pede muito mesmo O Romulo O Romulo é um atacante Que fez por onde ser utilizado Pela equipe principal, né? Não é um atacante merda É um atacante que jogou o futebol Pra ser utilizado pela equipe principal Ainda não teve muitos minutos com o Carilli Mas, pô Assim Eu acho que não tem nenhum torcedor do Atlético Que não acredita que o Romulo Não pode dar uma resposta Contra o América Mineiro E com todo respeito ao América Mineiro Mas é um time que ao longo da temporada Vem mostrando muita fragilidade, tá ligado? É um time que ao longo da temporada Vem mostrando muita, muita, muita fragilidade Assim, então Cara, tô tentando ajeitar essa camisa A camisa não fica certinha Não fica bem dividida Eu fico incomodado Mas, pô Um Romulo pode jogar Um Vitor Bueno Que vem entrando bem, sabe? Vitor Bueno é um dos grandes nomes Assim, que eu queria ver Mais tempo, cara Jogador que entra Dá uma dinâmica interessante ali no jogo Sai da direita Vem pro meio Construir Pode jogar até um pouquinho mais à frente, sabe? Pô, achar que esses caras Não podem jogar É assim É subestimar o seu elenco também É subestimar o seu elenco Então Existem outros nomes Uma dupla de volantes Com Cittadini e Mateus Com Eric e Mateus Jogadores que estão voltando de lesão Sabe? Eu acho que combina muito Com esse jogo de transição Esse jogo de força do Carilli Sabe? É... Vamos tentar pensar Escalar um time Não é o time que eu entraria em campo Mas pensar Escalar um time misto aqui Que pode tranquilamente Que pode tranquilamente dar conta Ou pelo menos Tranquilamente ser um time capaz De bater de frente Com esse América É... Bento no gol Liruela na lateral direita Que eu acho que são duas posições Que não tem muita concorrência Aí você pode pensar No... No Fasson jogando Você pode pensar Até mesmo no Halter jogando Eu não vejo um grande problema Sei que As atuações É... Recentemente desses jogadores Não vem sendo Grandes atuações Mas eu acho que são jogadores talentosos Assim Aí na esquerda Você pode ter o Pedrinho também Que é outro moleque Que eu acredito muito no potencial Acredito muito no talento No futebol Pode fazer um meio campo Mais misto Bota algum Moura Que não joga há algum tempo já Pra dar uma segurança melhor Proteger bem essa zaga Já que é uma zaga mais jovem Sabe? Aí você bota do lado dele O Matheus Fernandes Que é um cara mais técnico É um cara que vai dar um volume Interessante ali no meio campo Fazer a bola ficar Mais com o Atlético Aí mais à frente Você pode ter o Marlos Sabe? Pode ter o Marlos Olha esse privilégio De um time misto Você pode ter o Marlos Não tô falando de qualquer cara Você pode ter o Marlos Aí aberto de um lado Você bota o Vitor Bueno Aberto pela esquerda Você bota o Coelho Coelho tendo pouquíssimas oportunidades Tem até alguma explicação, mano Mas um Coelho tendo pouquíssimas oportunidades Sabe? Aí mais à frente Você pode pensar no Romulo Pode pensar no Vitor Roque Vitor Roque é um jogador Que o Atlético Precisa dar mais oportunidades também Tá preparado pra receber Mais essas oportunidades Então assim É... Eu focarei na Libertadores Eu vou bater nessa tecla O Atlético se classificar na Libertadores É muito importante Financeiramente Em questão de instituição Tá ligado? Quanto mais o Atlético Frequenta as principais Fases da Libertadores Melhor visto ele é fora Melhor visto Fora do país Caralho Essa frase tá difícil Melhor ele é visto pelos gringos Tá ligado? Basicamente isso Sabe? É... Tem ali toda uma confiança Que isso gera Você tá jogando Jogo grande Você tá jogando Noite Sul-Americana Você tá fazendo Seu papel bem Na principal competição Do continente Acho que Porra Você entregando bem Na Libertadores Você ganha confiança Pro campeonato brasileiro Tá ligado? E o campeonato brasileiro A gente pode tocar Com o time misto A gente pode tocar Com o time misto A gente pode Fazer essa rotação De elenco O Atlético tem elenco Pra rodar Sabe? Eu confio muito Nesse grupo Confio muito nesse grupo E eu acho que Conhecendo melhor O grupo também O cara Ele naturalmente Vai entender melhor As peças Que ele tem em mãos Tá ligado? Ele vai entender melhor O que ele pode fazer Com determinados jogadores Eu acho que O Atlético De maneira geral Assim Ganha bastante Levando em consideração O que pode ser feito Com Com essa rotação De grupo Um Coelho Um Marlos Um Vitor Bueno É bastante gente boa Quero saber a sua opinião Time reserva Time misto Time mais ou menos Time mais ou menos